Nossa, meus pais, aqui o texto vai dizer, irmão, acerca de um menino chamado Moisés. Para você que tem um versículo que eu li, a Bíblia diz que os pais de Moisés se chamaram Jaca, Nade e Efão. A Bíblia vai dizer, irmão, que neste casal havia um grande projeto de Deus. Aqui é uma criança diferente, aleluia. E o texto vai dizer que naquela época, aqui o decreto de Faraó vai matar as crianças que nasciam macho, porque o segundo Faraó já não sentava mais o crescimento do outro A Bíblia diz, irmão, que Faraó se irrita e ele começa a querer matar as crianças que nasciam macho. O texto vai dizer que essa criança, que lá na frente vai chamar Moisés, que estava com a obra de morte. Essa criança, vamos aos nossos olhos, para trás, não tinha nenhum aleluia de possibilidade que a Bíblia, porque a Bíblia diz que o decreto já estava selado no Egito. A Bíblia diz que a mãe de Moisés vira esse decreto, ela não se conforma. A Bíblia diz que a mãe de Moisés, ela vai usar uma estratégia. Ela vai ter uma estratégia para escolher a campeãs, aleluia. Ou seja, quando eu morro lá e não, porque a hora é a pressão de nosso Senhor, Deus vai ter uma estratégia para torcer, vencer, o teu querido, nessa que eu vou ter. Glória a Deus, aleluia. Pastor, a mãe não vai estar a Bíblia, não vai falar, meu irmão. Tem uma Bíblia na nossa vida, que é necessária estratégia para nós vermos o seu inimigo. Deus é a estratégia, meu querido. E a estratégia é escondar a Bíblia. A Bíblia diz que ela esconde a criança por três meses. A final de Jesus, mesmo, irmão, a Bíblia vai dizer que já tinha como, mas o seu pé da criança, que se chamaria Moisés, aleluia. Mas de repente, algo diferente, prova no coração de Oquebete. É aquele desejo de Deus, assim, de Oquebete, irmão. É aquele matonagem, que é qual o meu normal, essa matonagem. A coragem, pastor, rapaz, a coragem de pegar o teu filho e colocar no cesto e de tentar ele lá no Rio de Janeiro, em Oriente. Pastor, a mãe, eu perdoe a mãe da criança por mim, para quem quer viver com essa grande com Deus, tem que ter coragem na presença de Deus. É por isso que Deus não põe o maldade na presença de Deus, pastor. Por isso que Deus não põe o maldade na presença de Deus, pastor, não põe o maldade na presença de Deus, pastor, não põe o maldade na presença de Deus. Se você for para ter o sonho, se você tiver determinação de ir adiante com Deus, te prepara, o que não vai viver com Deus, será o sobe natural. O texto diz, irmão, que a mãe, que a mãe, pegando o filho, pegando o cestinho e colocando o cestinho e colocando o rio. E que o que é o maldade? O jovem é a minha filha, mas pega o cestinho e coloca o seu filho para apoiar a ação. mas um pouco junto com a coragem eu vejo a fé em Jovemete a coragem sem fé não tinha nada e a Bíblia diz que a coragem que eu vejo a fé em Jovemete era a pedra que eu vejo a fé em Jovemete e eu vejo a fé Deus vai fazer uma provisão, Deus vai vir a uma forma e quando eu desejo essa noite a sua coragem a coragem de fazer coisas e ir para Deus na sua vida é um negócio com Deus, irmão é confiar, é ouvir nós que falamos só em 27 confiar sem Deus Jovemete, ela confiou em Deus porque se ela não faz a cabeça do Rio, irmão ela não confiava em Deus ela me ensinou eu vou passar a cabeça do Rio mas não deixe de afogar não, Senhor cuide-se dele e que se abarra no Rio que é o homem que Deus falou como ele passou a falar o homem que estava na planta quando fomos no Moisés por onde já estava quando é que é o Moisés porque Moisés tinha a promessa de Deus e eu vi aquele sexo de junto com aquela criança vai caminhando naquele rio perigoso irmão, não se entenderá com uma estrada palavra a qualquer momento aquele sexo podia tomar aquela água e aquela criança poderia morrer mas o que a Média estava em perfeita que Deus tinha com aquela irmã você está entendendo o que eu tenho com você essa dor? glória a Deus ou você está a ser a reconciliação? você me quer mas eu sou você irmão mas eu sou você você tem que compreender que coisas que perdem vai passar a tua vida e você vai entender mas amanhã ele vai te explicar glória a Deus 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 cumpriu para depois você explica Deus cumpriu na vida em jovem mas daqui se você filha eu confio em Deus e a criança vai nascer rir a criança vai nascer e o sonho de Deus estava com dois erros o sonho de Deus estava na sua casa nessa providência estava com um confetinho o sonho de Deus estava levando a família o sonho de Deus estava com dois filhos o sonho de Deus estava levando o casamento o sonho de Deus está levando no teu trabalho o sonho de Deus está levando no teu ministério o sonho de Deus está de verdade glória a Deus aleluia Moisés e o sonho de Deus a filha diz que a irmã de Moisés acompanha a criança de hoje para ver o que é suceder da criança e o texto diz que as filhas de Paulo estão a dor no rio tomando banho olha dentro aqui o cenário para a criança o texto diz que quando aquela criança vai acertar o livro é uma coisa muito interessante que o cesto de Moisés vai parar no meio dos juros o cesto de Moisés é que a criancinha vai parar no meio dos juros que que é juro pastor é um tipo de canabiado dos malos hoje em dia no meio dos juros como que a filha de Faraó de Moisés é do meio dos juros estava escondido não estava trabalhando era o churro a visão mas Deus já está lançando para a filha e para a filha e para o que é biscoquinha e para o que é no meio dos juros pastor não tem que eu não precisava irmãos Deus desejou que o meio junto nem o projeto de Deus escondido na tua vida Deus anda dizendo de verdade que eu vou fazer o projeto no meio junto na sua vida glória a Deus aleluia no meio no fundo escondido estava dois anos tem alguém aqui nessa noite que estava escondido os homens não te vi o que? o sorte que Deus tinha escondido antes que o meio foi um corpo e o meio do mundo o meio do mundo do Egito Deus foi lá nasceu a casa de bom e bom para você vir esse corpo para ouvir a palavra para não estar aqui hoje para saber que ele é uma grande obra da tua vida aleluia a vida diz que o meio do seu mundo a filha de faraó vista o sonho ela faz e pega as suas ervas dentro daquele sexo e traz para si a filha de faraó e o sexo e ela se depara como uma criança a vida diz que a criança era famosa e ela se quando vai para ter a criança ela olha a criança para ser e pega paixão o próprio Deus colocou paixão no coração da filha do faraó o que é isso nós estamos na mão Deus nem usa pessoas que nos seus filhos espera para ter compaixão para honrar pra ele tem alguém que faz assim essa pessoa ele não pode ajudar essa pessoa tem condição de dar mano onde quer se tem algo é a que Deus vai usar para te honrar na terra porque tem pessoas que nos espera é a única que nos usa para te honrar já teve pessoas que eu orei e disse essa vai me ajudar e Deus não é essa é o que menos você espera que eu vou usar isso quando eu mesmo esperava eu disse Jesus essa pessoa está me ajudando não é possível a ilusão do coração usa as coisas nunca mais foi para que eu me assabe as coisas que não são para aqueles que eu vou dar grande vitória a ilusão do coração o que é que Deus deu já irmão a filha do inimigo sabe desse jeito aí a própria filha de fará que matou a criança Deus está no céu para honrar a criança para honrar a jovem e pede para honrar a irmã que é dos pais deles o texto diz que a a filha da criança a irmã de Moisés caminhando perto a filha de fará que tinha irmã de Moisés e diz olha vai chamar as heréias para cuidar dessa criança ela chama a própria mãe só que pede o pai cuidar daquela criança a bíblia diz que vai cuidar da criança irmão é uma lista da relação quando chega a criança para o que pede creio eu que ela fica desfaseada eu creio eu que ela fica com a alegria do coração explodir de alegria olha a mãe que é meu filho não olha a mãe que é meu filho perdido e ela vê a sua promessa voltando os seus braços ela vê a criança que ela tem que usar a fé para lá voltando com os braços dela e ela vai dar a criança com muito amor para cuidar só quando Deus está vendo que Deus usa a fé para lá para cuidar dessa criança irmão o que me chamou a atenção foi atitude da fé de faraó que ela disse você vai cuidar dessa criança para mim e eu ainda vou pagar o teu satanão irmão que é isso mas teu amor irmão Deus faz em mais do que eu e você pensa na fé você acha que só dar a cuidar daquela criança não está suficiente irmão não o meu filho não não precisava nem salário para ela não precisava para ela só uma mulher que eu filho não precisava nem salário aí Deus vem eu vou levar a revelação que Deus faz coisas grandes na nossa vida além do que nós pensa quem sabe eu quero isso eu quero só isso Deus vai dizer não eu vou fazer maior a sua vida eu vou fazer o maior eu ainda devo pagar o teu satanão glória a Deus aleluia Paulo diz que Deus realiza as coisas mais do que a gente fez pior que ele fez assim ó Senhor eu só quero esse copo de água Deus disse meu filho eu vou te dar copo de água eu vou te dar aleluia um jogo de copo eu vou te dar aleluia com a mesa bonita para você beber água é assim que Deus faz como é assim que Deus faz quem persevera na água é assim que Deus faz que persevera na caminhada é assim que Deus faz para quem permanece na presença de Deus cuide Deus que ainda pagarei até do salário Deus fez uma de volta e ela vai cuidando aquela criança ela vai cuidando e Moisés vai crescendo a filha diz que ela vai se lendo Moisés fobe ali aleluia de Deus por mais que Moisés aleluia a cultura do Egito Deus usava a própria mãe para não enxergar nada ali que Moisés aleluia o Senhor era vai pedir algumas coisas de Deus irmão por que você está falando isso parceiro lá lá na frente tem dois egípcios brigando e Moisés não acha certo aquilo o egípcio do bom fureu ele se colói porque ele sentiu graçando o seu sangue eu disse não o meu irmão se julgado não mandou isso não e Moisés estava mal de meu coração Deus já estava trabalhando em Moisés porque ele entra naquela causa na frente do soldado egípcio para defender o povo de Deus para defender os irmãos dele mas a Bíblia diz que no momento ele desliza faz uma terra e mata o Egípcio e derra a terra mas a revelação era que já viu o sangue dele tinha alguma coisa do cedril ele já tinha aprendido a mão de a som aí outros se não tem o sangue se eles aprenderam o povo porque já tinha o entendimento do povo de Deus porque a sua mãe se diz que a mãe cuida do filho aquela certidade e quando a cuida irmão chega um tempo que a hora da mãe denoveu o ex para o filho do faraó e o texto diz que quando ela vai devolver e quando ela vai devolver a criança a bíblia diz irmão que aquela criança ela vai ser cuidada agora pela filha do faraó ou seja Deus cumpre o jovem era da idade que Moisés tinha que seguir só que a vida diz irmão que a filha de faraó ela olha para Moisés o jovem e dá um dote Moisés a vida em da retação ou seja ela olha para Moisés aquele jovem e diz assim vou colocar o de Moisés porque simboliza foi tirado das águas foi tirado das águas ou seja há tudo que Deus me considera essa forma se você for ler em Apocalipse água simboliza povos e nações está escrito em Apocalipse que águas simboliza povos Deus olha de novo essas águas simbolizam os povos da terra tirado das águas simboliza tirar como meio os povos Deus separou o exército novo meio os povos para ter uma grande obra sobre a vida de Deus é agora agora tem alguém aqui nesta noite que eu te tiro no meio dos povos eu te tiro no meio das águas para fazer uma grande obra na tua vida Deus está ensino com alguém nessa noite o equito manda ao ser o equito não me pence aleluia porque Deus está tirando hoje para uma grande obra na terra Deus separa Moisés do medo o nome de Moisés gerado profeta que saiu na rua de Moisés tirado dos povos tirado das águas ela diz Moisés tu não vai ficar no Egito não o Egito não vai ter pertença tu vai ficar só falando pico no Egito o Egito não 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 pertence não 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 para quem está assistindo hoje para separar você para fazer uma joga Deus está separando que nessa dele para você ser vizualmente a Ele Glória a Deus Deus já está na própria filha de fora da roda para profetizar da filha de Moisés que Ele não seria um jovem normal Ele seria um jovem agonor seria alguém que ia ser e que Deus ia levantar e que Deus ia ousar para ser o libertador do povo de Israel morrer lá para alguém Deus vai te levantar para você libertar o teu sonho mais tem a vida para dizer que Deus vai te levantar para não segregar aqueles que estão do Egito aqueles que estão sofrendo na onde fala Deus vai te usar para você tirar a escravidão escravidão do seu amor do cigarro da verina da joga da constituição vocês serão libertador Deus separou para fazer uma grande outra irmão vai como passa agora eu não vou passar aqui não você passa na rua eu não nem uma pessoa para Deus olha o desejo que é nosso coração tem amor é o é só nós que aqui que é no chão não tem muita gente em volta nossa que precisa ouvir agora a gente e quem vai tentar usar será eu você deixa como virão os mil e faz a vez Aí quando diz que a fé vem para ouvir Ouvir a palavra de Deus Quando nós evangelizamos Quando nós entregamos a palavra Deus começa a trabalhar o coração Deus começa a libertar pessoas A desobrigação Mas pastor Eu preciso conhecer a Bíblia Que gira a tua família Esquece isso irmão O conhecimento que seja Já necessário para você ganhar uma alma Para o Senhor Não precisa ter a vida toda Para nós Uma palavra certa Uma palavra que é só Do Espírito Santo na tua boca Não tem sorte a de alguém Deus está dizendo Nesta noite Você será um Moisés na terra Você será um Percador Vai na água Vai criar vidas que são Da escravidão Do Egito E eu fiz Que mais é Seria um projeto De Deus Um projeto Que marcaria a história do Egito E meu povo de Israel Irmão Deus quer fazer um projeto De tua vida Que venha marcado Com a história da terra Aleluia E aí irmão A sua sangue é Jesus Não fez nada Fazer o que? Irmão Quem determina o nosso futuro Primeiro lugar Deus tem por nós Se você tem o desejo De avançar com Deus Deus vai avançar com você também Se o teu desejo Quer ficar parado em ser Que é Deus Em ficar na hora Deus vai te entender Só que Deus Ele quer aqueles Que vão atinante Deus quer aqueles que avançam Deus Deus Não quer aqueles Mas tudo E na multidão Deus quer alguém Que faça a diferença Que venha Aleluia Porque agora Seu a palavra Que você venha Deixar Deus Te usar Que você venha Deixar Deus Amar a sua vida Que você venha Deixar Deus Te conduzir Porque é meu Criado nessa noite Aqui E nesse projeto Todo Da quente aqui Nesse projeto Pra fazer a minha vida Mas é necessário Para aceitar O projeto De Deus Glória a Deus Já fechei a minha vida Finalizada Deixar Deus Deixar Deus No exército O tempo de paz Moisés Má no Antigre Moisés Foge Vai lá No exército E eles Vão Para o exército A Bíblia Vai dizer Meu irmão Que ele vai Parar em 20 anos Em uma vida Em casa Com a filha Do Jepo Que se chama Simbora E ele vai ter Filhos com ela Só que a Bíblia Vai dizer Que no momento Que Moisés Estava bem familiar Moisés Era tão estruturado Com a esposa Apensoada Simbora O sombra De Moisés Aparra Moisés Irmão O sombra Jepo Ele tinha Uma afeição Muito bem Com Moisés Lembra Isso É É Tuma hora Que Quando Moisés Chega ao Edito Jepo 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 De Deus Ajuda a Moisés Parece Que Era A dor De jeito Passou E o texto Diz Que Passa-se Quarenta Anos Moisés É secado Tem filhos Tá Com o Edito De Ano E ele está Bastentando as suas Ovelhas No meio do deserto Do seu sobretudo O velho É com uma voz Ele vem Uma árvore Pega um fogo Seca Uma sarsa Abrindo E aquela sarsa Chama o que Sou de Moisés Ali É que cumpriu O projeto De Deus Na vida De Moisés E uma coisa É que cumpriu O tempo Ele cumpriu A alma No tempo Certo Na minha Na sua Verdade Glória a Deus Senhor Pode passar Um ano Neste ano Neste ano Vai quando Quarenta anos A obra Se cumpriu O tempo De Deus Eu vou dizer A tua fé Essa noite Não deixe O tempo De Deus Enfalecer A tua fé Não deixe O tempo De desanimar A presença De Deus O tempo Vai te Aparecer O tempo Vai te Experiência O tempo Vai te Trazer A lembrança Da idade Do mal O tempo Vai te Trazer Um céu De Deus Sobre a tua Vida Glória a Deus Glória a Deus É por isso Que eu intervino Que você está A ver É a tradução Não sabe Que é o tempo De Deus Não tem calma E onde é Que você O tempo De Deus O começo É o livro Você não vê Nada Você está Sendo de nada Deus Só a fé De festa Tem uma Que era Vaga Cada Prova Você passa Se o Senhor De pé E o Senhor De Deus Existe Só que você Tem uma Devisão De Deus Para saber Que lá na frente Deus Vai agir Na sua vida Glória a Deus Aleluia Pois eu Não tenho Que é o tempo Não tenho Que é o tempo Ah Não Eu tenho Deus Não está Fazendo Minha vida Deus Não está Agindo Deus Não está Fazendo Nada Mas o tempo Está esperando O tempo De Deus A Bíblia Vai Dizendo Glória a Deus quem não espera o tempo de Deus irmão não pode viver tiradas com Deus quem não persevera o tempo de Deus não vê a beleza de Deus 40 anos de passada vai começar a viver o tempo de Deus vai começar a viver o cheiro natural a sarsa pega o fogo ele bate a sarsa a sarsa não se consumia ele abre o som e a prova tem que ficar sabendo em ver o teu quadro tem que ficar sabendo vai começar a sarsa a sarsa tem que começar a viver o espiritual tem que ir de nós tem que ir de aqui vai começar a visão de Deus tem que ir de aqui vai começar a visão de Deus tem que ir de aqui vai começar depois da grande espiritual na presença de Deus glória a Deus mas aí chega e as sarsa não se consumia e o mesmo diz meu irmão que vem a sua voz Moisés tira a sarsa e os feios porque o outro lado pisa é só a palavra é séria mas peraando tudo que Deus contou no exército as sarsa daia dos velhos aquela sarsa é o que muito pregador tem irmão eu não concordo com as relações dos pastores de Deus ao mar sobre a saudade dos filhos anos e se começar a saudade do equipe alemão, a saudade do equipe de Moisés não poderia pisar na presença de Deus glória a Deus ou seja quem tem que dar o sobrenatural tem que tirar o verbo que tem o passado eu lembro irmão e quando eu servia a Deus Deus falou Senhor meu filho é necessário tu largar as festas as perguntas largar o campeão do mundo para trás as contendas a conquista do mundo para você viver o sobrenatural comigo tirar sua vida meu filho e eu disse Deus meu eu posso eu morro Senhor irmão irmão você tem noção quando eu comecei a servir a Deus eu falei você foi minha mãe eu não tinha vergonha de carregar a bíblia de Deus o sobrenatural do mundo vai dozo só que Deus falou se tu quer viver o sobrenatural comigo você tem que tirar a saudade do regime do mundo sem largar o seu pé no homem e eu ali irmão se tem que largar o velho eu queria que eu só me amespar eu queria que eu só me casse a minha vida financeira eu não queria que eu me transformasse aí eu disse não eu vou a minha vida financeira mas o primeiro eu pego que ela com a vida infinitual que eu meu filho eu sou her finalizando o meu coração vai falar pra mim o orgulho da minha oração a mãe bate e Deus nos fala que isso é assim e larga o velho larga o meu filho e eu estou tendo pela minha cama e eu fui lá e eu estou orgulhoso Deus pode me desvelhar querido senhor me liberto das palavras me liberto das delitas me liberto do erro cheio da minha sobrinha eu venho força mas o senhor me ajuda sem as mulheres que eu te assaltar nos teus pés eis que aqui senhor muda a minha vida naquela segunda há nove anos a tarde Deus me alcançou e mudou a minha história Deus está nos reformulando eu vou mudar a tua história glória a Deus aleluia aleluia isso é o que quer levar é isso é o que quer renunciar o egípcio pastor renunciar o velho renunciar a emoção incluindo o céu porque você vai ter que parar você vai ter que ir pastor que ai vem e fica assim mesmo ajudando teus é você vai teus vão Boa!